E começou o show do Fala Mansa e vocês conferem a partir de agora. Chegaram, chegaram e apresentam o amor do céu e do céu. Amigo velho, eu te desejo sorte, desejo tudo de bom, tô com você até a morte. Eu sei que você faria o mesmo, amigo, você faria o mesmo, eu sei que você faria o mesmo. Amigo velho, eu te desejo paz, desejo tudo de bom, acredito na cara de amar. Eu sei que você faria o mesmo, se eu estiver sem meu lugar. Amigo, você faria o mesmo, eu tenho alguém com quem contar. Das histórias e vidas com você, e as risadas que ainda vamos dar. Nas batalhas vencidas sem saber, que ainda tinha uma guerra pra lutar. Saiba que estou aqui quando sofrer, estendendo a mão pra te ajudar. Eu sei que você faria o mesmo, amigo, você faria o mesmo, eu sei que você faria o mesmo. Amigo velho, amigo velho, amigo velho, amigo velho. Tenho certeza que a maioria de vocês que está aqui hoje não está sozinho, está ao lado de uma pessoa que considera o seu grande amigo velho, amigo verdadeiro pra todas as horas. Nas horas difíceis, nas horas de alegria, a gente usa a palavra amigo todos os dias nas redes sociais. Só que às vezes esquece de falar coisas verdadeiras pra amigos verdadeiros bem do nosso lado. Aproveita o momento se você estiver ao lado de uma pessoa, ou liga pra ela. E diga, é muito bom ser seu amigo. É muito bom ser seu amigo. Aí a gente, isso, se abraça, que lindo. E a gente dedica essa canção à amizade de vocês, que será eterna. Amigo velho, eu te desejo sorte, desejo tudo de bem. Tô com você até a morte, o seu você faria o mesmo. Se estivesse em meu lugar, o seu você faria o mesmo. Eu tenho alguém com quem contar. As histórias e vidas com você, e as risadas que a minha irmã vão nos dar. E as batalhas vencidas sem saber, que ainda tinha uma guerra pra lutar. Sai daqui, estou aqui quando sofrer, estou dando a mão pra te ajudar. Ai, 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 eu sei você faria o mesmo. Amigo, você faria o mesmo. Eu sei você faria o mesmo. Amigo velho, amigo velho, amigo velho, amigo velho. Sim! Salve, salve, alado povo, boa noite Por favor, você que está aí presente, levanta a mão, mostra que está aí e fala Que lindo, obrigado, estou empolgado hoje Vamos fazer uma ola, ola Nossa, funcionou muito, de novo, ola Vamos fazer uma ola giratória, ola Não funciona, mas tudo bem É sempre uma honra quando a gente vem para cá Faz parte da nossa história vir para cá E uma história de gratidão a quem respeita há 19 anos a nossa música Muito obrigado, vou mais um ano nos manter vindo, trazendo o que a gente faz Obrigado Quem nunca viu o show vai ser a primeira vez, por favor, levanta a mão Muita gente, sejam bem-vindos Essa é a Fala Mansa, 19 anos de história E para você que conhece e que não conhece Vamos fazer todas as canções que fazem parte dela para vocês, legal? E para começar, é claro, Sanfoneiro De cola Mas é São João, ou não é? É São João, ou não é? Tudo começou, vem comigo e me mostra Você sempre disposta Já de cara aceitou Sempre me ensinou Mas nessa vida aposta Vou abrir o que mais gosta Me incentivou Mãe, eu te avisei na hora de sair Ai, eu não vou dizer, não vou conseguir Fazer tudo, eu e eu aqui te vou Vai, tanto a gente pra mudar Nessa missão quer te fazer correr Felicidade, essa é a minha escola Mora que o vento não derrubou E a violência pura que passou Aproveita e decola Atrás do teu sonho, meu amor Oh, atrás, oh, atrás Leve o amor, alegria, paz E decola O que eu quero é mais Muito mais! E se um dia alguém mandou Sei que sou do que gosta Você pensou e vou mudar Serte no que eu sempre quis Se acaso você diz Que sou a noite e você vem E você se fala Fala sério, pra que chorar sua magra? Pra que chorar sua magra? Se afoga bem a plenha Conta a tempestade E o corpo é da parede A dança do jardim da alegria A alegria geral! Todo mundo, assim, ó Se um dia alguém mandou Se um dia alguém mandou Põe, se um dia alguém mandou Então, fala sério, pra que chorar sua magra? Ele vai fazer Se afoga bem a plenha Se afoga bem a plenha Põe, se afoga bem a plenha Põe, se afoga bem a plenha Conta a tempestade Por que dá dá? Cusca-catu, dance o chute da alegria Um, dois, bom, bom, mais um Caralheira já simbora Lá, 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 lá Simbora! Lá, desalei, desalei É, ô Mas é que eu tenho o segredo em mim Acabante do peito que a noite passaram Mas quem se anjeitou pela madrugada e a revela Foi como um amor diferente Tava nos meus braços, olhei os pás Vivi lá no céu, mas eu acabei de se mudar Eu lembrei das palavras doces que um dia falem pra alguém E quanto tanto a minha mulher beijou como ninguém Que flutuou nos meus braços por todos os meus planos E nossos segredos confidenciantes Sem resultado Simbora! Lá, 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 lá… Mas é que eu pensei que eu dormi na cabeça do peito Que a noite passei na paz de 15 anjeitos Pela madrinha que a minha querida Pela vela, vela, vela Pelo amor diferente, cavalo, meu estado Sou aqui igual a 100 mil lá no céu Uma estrela cadente se muda Quando eu vejo as palavras doces, quando eu falei pra alguém Que lê tanto, tanto, meu amor, eu vejo o bom Que flutuou no meu braço, no meu Deus, nas mãos E nós seguimos com os que venciam Sem me aceitar Lá, 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 lá Lá, lá, lá Lá, lá, lá Lá, lá, lá Diz aí, diz aí Lá, lá, lá Quebra, quebra Lá, lá, lá Tá bonita, legal Lá, lá, lá Semana, sanfoneira, eu vou te dar Lá, 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 lá Vamos juntar todo mundo que tá aqui, dividindo o meio Aqui é o meio Daqui pra cá, chama-se lado de cá Levanta a mão e fala Daqui pra lá, é lado de lá Levanta a mão e fala Recapitulando, temos o lado de cá Temos o lado de lá Lá Lá, lá, diz cá Lá, lá, diz lá Vocês vão fazer uma coisa, vocês vão Lá, já vocês Lá, lá, lá Rapidez Lá, lá, lá Lá, lá, lá De novo Lá Solta o cavarote aí Beleza? Se aplaude aí pra mostrar que entendeu Obrigado Tem um sonzinho meio, uma pena caindo que eu estou ouvindo De novo Lá Agora é você, hein Atenção Respira Um, dois, três Lá Lá, lá, lá Meu, por favor, se aplauda Foi muito bom Vocês no lalaiá Tem que bater na palma da mão na hora do lalaiá, tá bom? Que não é agora, aliás Então pode ficar de boa Aí vocês, levanta a mão lá em cima Pode ser um vexame de um segundo só Ninguém vai perceber que foi vocês, tá bom? Na palma da mão agora sim, vai que vai Lá em cima, proteção 48 horas Aqui, ó Lá, eu, lá O que que são vocês, cara? Vocês são muito bons, velho Vamos fazer mais coisas Vamos formar Arraiá do povo visto de cima Vamos escrever Vamos formar uma orquídea Uma cegonha Não, não, não Tô brincando Só terminar, pessoal Desculpa, me empolguei É que tá lindo Assim, ó Grão final Lá, eu, lá, eu Lá, eu, lá, eu Lá, eu, lá, eu Lá, eu, eu, eu Lá, eu, eu, eu Lá, eu, 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 eu Que vibe, galera Que vibe Quem está feliz se manifeste Sério, sério, sério Quem está feliz se manifeste Essa é a música nova da Fala Mansa Faça isso a música inteira Que você vai participar com a gente Beleza? Pra você que não sabe O que a gente faz hoje Fala Mansa 2017 Lá da Alma Quem está feliz se manifeste Quem está feliz se manifeste Você que tá ganhado manifeste Abraça o bem do lado e manifeste Você que tá cansado manifeste Sou Não dá pra ficar quieto Tem jeito que tá tudo certo Sou Não dá pra ficar quieto Tem jeito que tá tudo certo Levanta a voz Fala mais alto, por favor Levanta a voz Não tem pra te escutar Levanta a voz Agora sim eu te ouço Levanta a voz Então podemos começar Lá da Alma O que tem pra me dizer Diz a palavra O que tem pra nós Lá da Alma O que tem pra me dizer Diz a palavra O que tem pra nós Lá da Alma Você que ama alguém se manifeste Você que quer bem se manifeste Se tem algo de errado manifeste Não deixa aí guardado manifeste Só Não dá pra ficar quieto Finge que tá tudo certo Só Não dá pra ficar quieto Finge que tá tudo certo Levanta a voz Fala mais alto, por favor Levanta a voz Não deu pra te escutar Levanta a voz Agora sim eu te ouço Levanta a voz Então podemos começar Levanta a voz Levanta a voz O que tem pra me dizer Levanta a voz O que tem pra nós Levanta a voz O que tem pra me dizer Levanta a voz O que tem pra nós Levanta a voz 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 Eu vou nos ver, adeus do céu, porque tamanha agulha E o alemão Que prazer, o que foi a amada? 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 Pode fazer bagunça, ei! Se liga, se liga! Se liga, o que foi a amada? Que prazer, 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 o que foi a amada? Muito obrigado! De nada! De nada! O que foi a amada? 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 Fala Mansa e Gabriel Pensador E assistir pra colaborar com a gente Legal? Fala Mansa e Gabriel Pensador Cacimba de mágoa Mariana, Marina, Maria, Márcia, Mercedes, Marília Quantas famílias, quantas panelas, asias Quantos pescadores sem rede e sem canoas Quantas pessoas sofrendo, quantas pessoas Quantas pessoas sem rumo, como canoas, sem remo Pescadores sem linhas e sem anzóis Quantas pessoas sem sorte, quantas pessoas confundem Quantas pessoas sem nome, quantas pessoas sem voz Adriano, Diego, Pedro, Marcelo e José Aquele corpo é de quem? Aquele corpo quem é? É do Tião, é do Léo, é do João, é de quem? É mais um João, meu bem, é mais um joio qualquer Morreu debaixo da lama, morreu debaixo do trem Ele era filho de alguém e tinha filho e mulher Isso ninguém quer saber, com isso ninguém se importa Parece que essas pessoas já nascem mortas Pra quem olha de longe, passando sempre por cima Parece que essas pessoas nem tem valor São tão pequenas e fracas, deitando em camas e macas Sobrevivendo, sentindo destes e dor Quem nunca viu a sorte Pensa que ela não vem E enche a cacimba de mágoa E hoje me abraça forte Corta esse mal, planta o bem Transforma a lágrima em água O sertão vai virar mar É o mar, virando lá Gostar marco do rio doce De regência mariana O sertão vai virar mar É o mar, virando lá Gostar marco do rio doce De regência mariana Quem olha assim, latirou a minha cabeça Segundos, às vezes, eu, todo mundo Mas não enxerga ninguém Não enxerga a nobreza de quem tem pouco Mas ama de quem tem feio De que ama e valoriza o que tem Eu trago o Tátia, o Rodrigo, o Maurício, o Flávio e o Thaís Trabalham feito com pingas, tenham na vida feliz Sabe o valor da amizade e da pureza Da natureza e da água, a fonte da vida Conhece os bichos e plantas E como um galo que canta Levantam todos os dias com energia e com a cabeça erguida Mas vem a lama de escasso sem cerimônia Envenenando o futuro e o presente Como se faz desde sempre na Amazônia Nas nossas praias e rios e plenamente Mas o remédio atrasa o disfarçado de progresso Que apodrece a nossa fonte, a nossa voz Não nos faz tirar os olhos do horizonte Não polume a esperança que nasce dentro de nós É quando a lágrima no rosto a gente enxuga e segue em frente Persistente como as tatarugas e as baleias E dessa lama nasce a flor que a gente enrega com amor Corre dentro do sangue nas nossas vidas Quem nunca viu a sorte Pensa que ela não vem E hoje é pra cima de mágoa E hoje me abraça forte Quanto esse mal quanto bem Que eu sou malagre nem água O sertão vai virando lama É uma virambulana Gosto amargo do Rio Doce Dirigência Mariana O sertão vai virando lama É uma virambulana Gosto amargo do Rio Doce Dirigência Mariana O sertão vai virando lama O sertão vai virando lama É uma virambulana Gosto amargo do Rio Doce Dirigência Mariana O sertão vai virando lama É uma virambulana Gosto amargo do Rio Doce Dirigência Mariana O sertão vai virando lama É uma virambulana É uma virambulana É uma virambulana Gosto amargo do Rio Doce Dirigência Mariana O sertão vai virando lama Eu escrevi seu nome na areia O sangue que corre em mim saca tua E veja só 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 E veja só